Olá pessoal, eu tô pensando no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada aqui então em mais uma missão pro GTA Sandrias Essa missão aqui vai aí se passar numa situação pós-apocalíptica, né? Com essa música do The Last of Us Não, valeu, eu trabalho melhor sozinho Ok, mas leva uma pistola Vamos lá então Tá, aqui tem um tutorial, tem tudo Olha o nível dessa missão, galera É coisa extraordinária, tá? E é uma missão nova que saiu há poucos dias atrás De um autor que eu não conhecia até o trabalho dele Mas eu já fiquei impressionada, já de início Então é uma visão no mundo pós-apocalíptico Depois de uma grande guerra que aconteceu, tá? Eu acho que não tem nada a ver com zumbi Mas é depois de uma grande guerra, sei lá, guerra mundial e etc Que aconteceu E a gente aqui então tá com um grupo de sobreviventes e a gente vai procurar recursos Né? Então é uma missão de exploração e dá... enfim... Vocês entenderam, né? E o que vocês acham da gente fazer uma série? São três missões até o momento pra gente explorar Pretendo fazer apenas a primeira aqui com vocês nesse vídeo Tem um almoço ali, ó, que parece ser nossa base E olha o nível da skin, hein? Tudo vem junto com a missão, cara Trilha sonora, tudo que vocês estão ouvindo aí É da missão Tá o link na descrição pra quem quiser baixar, é claro E jogar também Tá, ele pediu pra gente pegar uma pistola Eu tô procurando isso, tá? A missão é bastante, assim, de exploração Pra tu explorar o cenário E tem aí, né? A história principal Que é o personagem Tô vendo aqui agora, cara Eu não vi apontando Não olhei pro mapa É Henry E vamos ver, cara Henry Olha aí Vou levar uma Macete Machete Ah, deve ser machado, não? Melhor eu ir indo Pule o portão Tá Então eles estão aqui Numa vilazinha, né? Bom local pra ficar no apocalipse, hein? Não diria zumbi, mas Um apocalipse, assim, em geral, né? É um bom lugar, cara Aperte shift pra pular Tá bom Se não me engano Tem um carro destrancado aqui fora Acho o carro destrancado Ok Eu acho que vai ser esse aqui Calma É esse mesmo Tava com cara que ia ser ele, né? Vamos ver, cara A gente chegou em algum lugar Ele vai procurar por recursos Esse lugar tá bem preservado Então Tem duas opções Ninguém veio aqui Ou eu Tenho alguém morando aqui Depois de tanto tempo Alguém deve estar vindo aqui Então provavelmente tem alguém aqui É melhor eu tomar cuidado Vou dar uma olhada no lugar Antes de entrar Beleza Então a gente tá com Facão Uma arma E só Vamos ficar com a pistola E vamos Ver, cara Realmente O que ele falou, né? Ou tem alguém aqui Cuidando do lugar Ou então ninguém veio aqui Porque não tá destruído Não tá revirado Não tá nada Parece que tá bem organizadozinho Tá vendo? Então eu vou dar uma volta aqui Opa Acho que não tem Mais nada É, mano Não parece ter ninguém Opa Esse bostinho Acha que pode entrar Na casa dos outros Assim? O que que é isso? Vai tá ruim Nossa, mano Ele tá Ele foi atingido Onde eu tô? O cara atingiu ele Com um bastão de beisebol, né? Tá Entendi A gente tá em um prédio Um Um lugar estranho Preciso achar alguma coisa Pra matar aí esses dois Tá Então Eu tenho que matar o de cá primeiro É melhor ir rápido Tenho que Aqui dá pra pegar cover Não, mano Eu não quero pegar Alguém dá parabéns pra Priscila? Porque a cagada aqui Chega a tremer Ai, meu Deus Tá com moto de cover Eu nem sabia, véi Beleza Eu tenho que achar alguma coisa Pra matar esse cara Agora o que? Vamos fingir que a gente Não fez cagada, hein, gente Eu não fiz cagada Priscila não atrapalhou a missão Priscila jogou direitinho Vamos lá Onde é que eu vou achar Alguma coisa pra matar esse cara? Barulho de Sabe? Trilha sonora Tá perfeita Uma faquinha ali A gente tá na Em Los Santos, gente Tá bem distante Do local lá, hein Faquinha Beleza É melhor eu matar os dois Em silêncio Eu não quero chamar a atenção Boa opção, cara Mata os inimigos Tá bom, mano Mas não precisa Ficar no couve-flor Vamos lá Eu vou matar esse daqui Primeiro Cadê o outro, mano? Não tava ali Não tava ali, não foi? Enfim Cês viram? Ah não, véi Ah, tem um cara andando Deu ruim Melhor eu seguir em silêncio Era, né, amigo? Ok Loucura, cara Nossa, mano O que vocês acharam, mano? Comenta aí, então E ele tá com movimentação alterada Até aqui eu posso mostrar pra vocês O modzinho que a gente usa E tal E ele pega cover E tudo mais E se vocês quiserem Eu posso trazer Em outro vídeo A continuação Porque eu quero ver O primeiro feedback de vocês Pra gente virar série Ou não O que é que vocês acham, cara? E é isso Eu vou deixar o link Da missão na descrição Junto com as informações do doutor Vão lá Conheçam o trabalho dele Baixem a missão Dá aquele apoio Aquela força a ele Aqui é como se fosse Uma Introdução à história mesmo Pra gente conhecer o personagem Etc E, enfim Se vocês quiserem Eu trago a continuação pra vocês No próximo vídeo Amanhã mesmo Cara, a gente se encontra Então no próximo vídeo Deixa aquele like Aquele favorito E um aviso Me sigam lá no canal da Twitch Twitch.tv É o mesmo nome desse canal aqui Não Não é tipo O mesmo nome desse canal aqui não, tá? É tipo Vocês entenderam, né? Lá eu tô fazendo bastante lives Talvez hoje Provavelmente hoje Vai rolar live lá De GTA 5 Ou PIDE 2 Que eu tô bem viciada Então se inscreve lá Segue lá Que é de grátis Só clicar na bexiga do coraçãozinho Tu me segue na Twitch E fica ligado Nas lives Lá da hora Pra gente conversar E interagir e tudo mais É isso, galera Valeu a força Valeu o apoio E tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau